É muito comum a gente ver nos filmes cenas perfeitas que não dão errado para o protagonista ou algum personagem que seja importante para a trama. Porém, se essas cenas fossem na vida real, com certeza ia dar muito ruim ou não iria dar certo. E hoje aqui no canal vamos ver algumas dessas cenas que não iriam dar certo ou dariam muito ruim na vida real. Para começar, vou citar o filme Vingança Fatal, estrelado por Michael G. White. No filme, o personagem está no mercado fazendo algumas comprinhas e aparecem dois ladrões para assaltar. E ele os enfrenta incentivando a atirar. O tronco cerebral. Você é maluco, é? Ou você é idiota? Incitar ladrões na vida real é algo muito perigoso. Não aconselham a ninguém a fazer isso. E se essa cena fosse na vida real, com certeza teria dado consequências muito graves. Ele tem toda a razão. E também no mesmo filme, ele está no Rio de Janeiro para investigar quem foi que machucou sua irmã. E vai atrás de uns caras para perguntar de um colar que era de sua irmã. E daí ele dá uma surra nos caras. A cena é muito boa. Ele meteu no cacete. Mas se fosse na vida real, com certeza ele não iria ficar vivo para contar a história. Porque os caras iam sacar armas. E aí você já viu, né? A Fantástica Fábrica do Chocolate é um filme cheio de maravilhas. Aqui, cinco crianças foram selecionadas para visitar a encantadora fábrica. E nela tem de tudo. Desde Rio de Chocolate... Mais fantástica que eu já vi. 50 mil litros por hora. E vejam a minha cachoeira. Ela é a mais importante. Que demais! E muitas golosimas comestíveis. Na ficção, tudo é maravilhoso. Mas se fosse na vida real, o Ilho Wonka teria sido processado por várias violações de segurança e saúde. Como o Rio de Chocolate. Embora pareça delicioso, que até eu queria tomar, é também um perigo de afogamento. Augustus aprendeu isso de maneira mais difícil. Quando caiu no Rio e foi sugado pelo tubo. Isso é apenas um dos perigos presentes nesta fábrica. Que merecia até um vídeo específico. E o que você acha? Deixe aí nos comentários que eu vou trazer para vocês, claro. Em O Diabo Veste Prada, acompanhamos uma jornalista que tenta fazer de tudo para se adaptar ao novo emprego. Em uma revista de moda, onde Miranda Preston, interpretada por Meryl Streep, é uma chefe extremamente exigente. Por ser tão insuportável, crítica e que coloca uma pressão constante em sua equipe. A protagonista tem que se virar nos 30 para agradar essa mulher. Mas tudo o que ela recebe são reclamações e mais reclamações. Você acabou me desapontando mais do que... mais do que qualquer uma das outras. Ah, morre! Diabo! Muitas vezes no filme, a personagem pensa em desistir devido às coisas absurdas que tem que fazer por sua chefe. Ao ponto de tacar o foda-se na sua vida pessoal e se tornar uma máquina de trabalho. Imagina uma pessoa na mesma situação da personagem na vida real. Se não tivesse com o psicológico em dia, ia endoidar com certeza. Em A Proposta, Margaret, personagem de Sandra Bullock, é uma poderosa editora de livros canadense que está com um visto vencido. Então, para não ser deportada, decide obrigar seu assistente, Endel Paxton, a se casar com ela para não ser deportada. Olha só que espertalhona. Aí as coisas vão dando certo. Aí ambos percebem que se amam. É uma história muito divertida porque Sandra Bullock e Ryan Reynolds são personagens muito carismáticos. Mas, saindo da ficção e indo para a vida real, a ideia de se casar com um funcionário para evitar a deportação seria ilegal e poderia resultar em sérias consequências legais. Porque o casamento fraudulento para evitar a deportação é um crime federal nos Estados Unidos. Não sei se no Brasil também é. Mas, prosseguindo. Pois, se fosse descoberto a fraude, poderia resultar num problemão da gota serena. Margaret seria processada por fraude de imigração e enfrentar sérias consequências, incluindo multa pesada e até prisão. Endel também enfrentaria consequências legais por participar do esquema. E isso é dito no filme. E você, meu jovem, vai ter cometido um crime punível com multa de 250 mil dólares e detenção de 5 anos numa prisão federal. Então, essa situação na vida real daria muito ruim com toda certeza. No filme Mega Tubarão 2, Jason Stater retorna como o fodão Jonas Taylor, passando por diversas situações que são mesmo em filme para dar certo. Apesar de, no filme, os personagens escaparem de situações extremamente exageradas, fazendo até mesmo o impossível, a cena que o protagonista para a mordida do Mega Tubarão com o pé chamou muito a atenção. Pois é uma parada muito surreal. Mesmo com as correntes segurando o tubarão, mesmo assim, a mordida dele provavelmente provocaria até uma lesão na perna. Eu não sei. Mas só o feito de conseguir escapar de tubarões mega sanguinários com o jet ski, fez com que ele ocupasse um lugarzinho nessa lista. O cinema está cheio de cenas assim, que são impossíveis na vida real ou daria ruim. Mas essa é a graça do cinema. Essas são as cenas que nos prendem e nos fazem vibrar muitas vezes. Se esse vídeo der bom, vai ter parte 2. Então, até a próxima.